Rush Rush E na verdade era um desenho que eu tinha feito Pra falar sobre a minha dor de cabeça Que tava aberto ali no photoshop Eu acabei indo e voltando entre as camadas Os arquivos abertos ali E aí deu a impressão de que foi um golpe De critiquesco De mensagem subliminar Mas se você não viu aquela arte É porque você não me segue no twitter Porque eu compartilhei lá Falando sobre a minha dor de cabeça E que eu ia adiar uma live e tudo mais Então me segue lá no Arroba canal Rush Rush Que eu tô postando bastante coisa Tô comentando e falando altas paradinhas por lá Nos vemos lá Manda uma pergunta pra mim lá E foi durante a execução desse desenho De mim mesmo Com a cabeça toda inchada e vermelha de dores Que eu senti aquela vontade De tentar fazer uma caricatura de novo De uma outra pessoa Principalmente porque Aquela arte não tava muito parecido comigo Mas eu gostei do que tinha acontecido na pintura ali E eu pensei Quem que tem no youtube Com características visuais marcantes Que dê pra eu dar uma brincada E na situação eu acabei lembrando Dos grandes olhos azuis de celbit E como exagerá-los poderia ser divertido Aqueles olhos que brilham Enquanto ele esplana o seu laborioso processo Para descobrir um enigma E eu vi na minha mente ali Um zoião meio torto Uma cara mais estranhona Pois né Sendo os olhos a janela da alma Poderíamos encontrar ali A maneira incomum Dessa mente operar Eu realmente reparei Que a minha última caricatura De youtubers aqui no canal Tava um pouco higienizada demais né E portanto Sem graça também Então nessa daqui Meu objetivo era tentar Brincar um pouquinho mais Com a estilização E claramente Fazer algumas coisas Propositalmente estranhas Porque eu sinto um pouco disso Vindo dos cebolitos né Ele é um cara meio estranho E é isso que faz dele Uma pessoa interessante Aqui no youtube também não é Eu lembro muito bem De um tempo em que o celbit Tinha ficado vários meses Sem postar nada Aqui no youtube Após aquele boom Que teve os primeiros vídeos De enigmas que ele fez Que foi quando eu passei A prestar um pouquinho mais De atenção no canal dele né E depois de um tempo Ele fez um vídeo Comentando sobre O que que aconteceu né Por que que ele ficou Tanto tempo ausente né O que que tava rolando E é muito legal Como nesse vídeo O que ele compartilha É literalmente Que ele teve que fazer Uma autoanálise E eu sinto que essa É uma coisa que eu tento Fazer a todo tempo Aqui também Não só sobre A minha pessoa Mas sobre o meu trabalho E sobre as minhas técnicas E sobre o que eu tô pensando Pra cada arte que eu tô fazendo E tentar descobrir Se tem algum furo Ali na minha percepção Se eu tô Interpretando direito Os sinais que eu tô Percebendo ali No meu dia a dia Ou se eu tô me enganando Porque tá aí A essência da autoanálise Ela pressupõe Que você pode estar errado Por isso que muita gente Até nem ousa investigar O que se pensa O peso da incongruência Pode ser grande demais Tem que voltar atrás Tem que falar Não, eu tava enganado E no meu Meet the Artist Uma das coisinhas Que eu disse que não gosto É a incoerência Tanto aquela que eu vejo no mundo Mas especialmente Aquela que eu detecto em mim mesmo Quando eu digo uma coisa E faço outra E isso É simplesmente um fato Da nossa cabeça A gente tem que estar Se policiando Pra ser coerente Com aquilo que a gente pensa Não adianta nada Você ter o conceito Na sua cabeça De que errar Não tem problema É importante Testar coisas novas Para se descobrir no mundo Sendo que toda vez Que você falha Você fica triste Tem ali uma incongruência Você aceitou uma ideia Mas nem tanto E no caso Parte do motivo do Cell De ter travado Na sua produção ali Era a expectativa Cada vez maior Que ele sentia Em trazer vídeos melhores Mais bem feitos Mais bem produzidos Do que os anteriores E com isso Cada rascunho de texto Cada coisa que ele fazia Parecia um pouco insuficiente Porque tinha que ser Mais, mais E ainda mais E a sensação De que ele não estava Sendo tão original Quanto ele havia sido Uma vez Por estar mais ou menos Preso ali No que parecia Um ciclo de repetição De vídeos de enigma Será que é só isso Que o Cellbit Consegue trazer pra nós E a consequência Era que Pra cada ideia Que ele descartava Pra cada dia Que ele não conseguia Trabalhar de verdade Tem um tempo Gasto nisso E pra cada coisa Que você deixa de fazer Maior vai ficando O seu atraso Maior vai ficando Também a dificuldade De você voltar a produzir E nisso foram Tipo uns dois meses Pra ele Pelo que eu entendi E eu já passei Por coisa desse gênero Eu sinto que Na medida em que Eu começo uma ilustra Se eu não consigo Terminar naquele dia Se eu não consigo Concluir aquela ideia Mas eu tenho que Repensar Ou fazer algo Do zero de novo Que me agradaria mais Ou eu acho que Agradaria vocês Mas eu acabo Atrasando o canal Tipo em meia semana Se eu quiser Postar dois vídeos Semanais Com lives É muito complicado Eu ficar Jogando fora E tentando Refazer Alguma coisa O ritmo que o YouTube Impõe É aquele em que Você não pode ser bom De vez em quando Você tem que ser bom Com regularidade Especialmente agora Que eu lido com texto Cada vídeo aqui São duas a três páginas De roteiro E algumas horas De escrita Para conseguir sair E no final das contas O que fez o Selbit Despertar desse ciclo De deixar para depois E não conseguir Tentar novamente De deixar para lá Era uma mudança De perspectiva E isso veio através De uma análise Das expectativas Que ele tinha Com o próprio trabalho Se os nossos recursos internos Os nossos pensamentos Os nossos processos mentais Não estão nos ajudando A nos impulsionar para frente Então acho que vale a pena Que eles sejam reavaliados Especialmente quando Achamos algo ruim Sendo que outras pessoas Gostaram Será que tem algo Bizarro com a nossa percepção? Quantas vezes O vídeo que eu fiz Achando que ninguém ia ligar Foi um que explodiu E ajudou pra caramba o canal E quantas vezes O vídeo que eu fiz Ali, ó Esse aqui Vai ser uma bomba Vai viralizar Era só mais um no feed E essa incongruência Com a realidade A nossa expectativa São evidências De que a nossa percepção Não é certeira 100% do tempo E que poder duvidar-se É também pensar Será mesmo que tá ruim? Será que tá assim Tão sem graça? Será que essa é uma percepção Que os outros também Compartilhariam? E eu acho legal essa ideia De que se conhecer É saber como a sua cabeça Processa as informações Mas se entender É saber como lidar Com essa informação E eu sei que hoje O meu senso de estética Daquilo que é adequado E bem feito É muito superior A minha habilidade Eu consigo reparar Tudo que eu não gosto Na minha arte hoje Mas eu não tenho Exatamente a maneira De fazer melhor Do que eu faço agora Então eu tô condenado A encontrar Na minha arte Todas as falhas Que eu tiver Ainda assim Se esse é O que eu posso fazer hoje Então eu tenho Que aceitá-lo Não há outra escolha O que eu tenho que fazer É ir trabalhando O dia a dia Pra ir elevando Essa minha competência Técnica e criativa Mas uma vez Que o meu trabalho melhore Adivinhe só Provavelmente A minha percepção Também já deu um salto Hoje você talvez Consiga ver O que tem de estranho No seu trabalho antigo E perceber O que não te agrada Tanto no trabalho atual Mas parece que Essa insatisfação É parte fundamental De se estar Num processo De melhor e aprendizado O que ela não pode fazer É te impedir de produzir Quem tem pouco Tem que querer mais E não coisa nenhuma A desistência Não resolve Essa sensação de falta Ela só deixa você Uns meses parados No mesmo lugar E muitas vezes Sentir-se na ausência De qualquer esforço Pra melhorar Fora da batalha Não estar em campo No jogo Indo à frente Pra conseguir aquilo Que você quer Pode ser ainda mais pesado Eu sinto uma paz Toda vez que eu tento Fazer algo pra melhorar E toda vez que eu sinto Que eu tô devendo Essa sensação pesada Muitas vezes Pra mim Tá sendo melhor Falhar repetidas vezes Do que não fazer nada Porque a frustração De não ter conseguido Do jeito que você imaginou Vem no pacote básico De querer ser melhor Em qualquer coisa A ausência de erro Não é sinônimo De sucesso também É sinônimo De que você não tá Se arriscando Que você tá Na sua zona de conforto Vai ter um momento Em que tudo que você faz Vai tá mais ou menos fácil É aí que você vai ter que Tentar fazer o que é mais difícil O que é mais complicado Aquilo que tem mais chance De sair errado De dar errado Você tem que sair da bolha E vai doer É assim mesmo Mas é aqui fora Na zona do perigo Que as coisas acontecem E que você se desenvolve De verdade E eu não sei Até que ponto Nós podemos de fato Coordenar a nossa percepção Tipo Não, eu não posso ver Isso desse jeito Tenho que ver de outro Talvez não dê Sem que um fato Te esbofeteie na cara Primeiro, né Talvez Sejamos vítimas Das lentes Que utilizamos Pra enxergar o mundo Mas se soubermos De que maneiras Tendemos a distorcer As coisas Se nós conhecermos Os nossos processos internos Talvez seja mais fácil De lidar com tudo isso Porque quando você sente Que o que está te impedindo De progredir Não são as oportunidades Nem os eventos do mundo Nem os empecilhos materiais Você tem tudo na sua mão Só não está saindo Talvez Esteja faltando uma coisa Autoconhecimento E é por isso Que eu vou encerrar Este vídeo Com uma frase grega Pra você refletir Você já conhece Mas pensa nela Um pouquinho Conhece-te A ti mesmo E esse é o nosso Cellbit Aqui pessoal Espero que vocês Tenham curtido Mais um vídeo Neste canal Aqui a ideia Realmente era Fazer ele com Um zóio Bem coisadinho Eu acho que ficou divertido Eu gostei Se você achou Que foi muito ofensivo Me desculpe Vamos ver Se o Cellbit Consegue ver isso daqui Quem sabe É isso aí pessoal Muito obrigado Valeu e Valeu Tchau